Aqui já foi Vai ter boneca igual a sua, rapazinho, pra ficar fofinho Hum Obrigado, né? Não tá, então Não tá, então, né? Tema não, pô Tema não Você quer botar 260 Hz num jogo que só vai até 250 FPS Você é um gênio Você é um grande gênio, Joker Um jogo que só vai até 250 Você forçando 260 Com certeza vai ficar liso Tipo assim, você tá atrás de mim Você tá ouvindo tiro pra caralho Onde será que tá o cara, Joker? Onde será que tá esse cara? Ah, mano É, vou já doar lá É, vou já doar lá É, é escada, é escada Jesus Cristo Ah, né? Cara, às vezes eu esqueço que essa boneca não recarrega, viado Só programas vão ligar isso Não, Bruno É muita coisa É 100 de diferença, né? Um 4x4 pra 240 A diferença é 100, né? Só 100 Hz a mais Confia que vai ser igualzinho É idêntico, mané Pedir um 4x4 pra 165 Eu sinto diferença Agora só imagina, mané Ah, te fode aí agora, mané Tic tac, tic tac Deixa eu se cortar, cara Cai, isso é super... Xuxuxuxu Ah, mano, mas tem mais um ali Mano, o cara não ajuda O cara tá parado O cara tá bom Vão beitar de costa Olha Por que, velho? A vida deles acaba por aqui Eu tô esperando isso aí acontecer, mané Você joga todo dia Você jogou acesso, Joker É obrigação sua você me carregar Não eu Porra, você é quase um jogador profissional disso aqui, cara Você é obrigado a me carregar nessa rank Obrigado Desapreendeu a jogar isso? Tá desenhando os caras? Mesmo desenhando os caras, eu tô em primeiro, viado Pra você ver tão merda como o meu time é Porra, o outro aqui, ó Joga todo santo dia É dar acesso, entendeu? E tá me afundando aqui, ó Obrigação dele é me carregar, mané Desgraçado É, eu ajudo e você não, né? Você é o cara mesmo, Joker Você é o cara, Joker! Porra! Amor, que lixo, cara! Procurando o ZP mais barato que a Z8 Portal dos Créditos Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra Mais desconto você irá receber com meu cupom Acesse a descrição Me chama pra fazer também Mano, aí tá de GR, viado Mantenha o ritmo Tô com um de vida Pô, mãe, tu já morreu, viu? É, vai ser piso Tem gente aqui, caralho Um fundo B Fundo B1 Um de vida, cara Quase é não, meu Ah, tem fundo B1 atrasado Você agora tá comigo aqui, cara C4 tá aqui, velho Mais um cipá Mais um, mais um C4 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 Muita coisa Muita coisa Nossa, vários Mais um Esse é poder Isso é porrante E aí E aí E aí E aí E aí o cara aqui em cima do avião porra é meu tá ligado tá na minha cabeça caralho que que vocês se incomodam tanto velho com meu cabelo cada um cabelo de vocês não tá ligado mano deixa eu em paz cara é um incômodo fora do comum vocês tem meu cabelo velho e aí nossa pozinho desculpa se eu não fico fazendo padrão de cabelozinho liso e olhos azuis não não gosto porra sou obrigado a gostar do padrão não existe cabelo bonito fenômeno é que senhor tá aqui em cima mas é acho que dois bonecas vão soar mais massa eu tô dando B tá indo pro B tá indo pro B ah em cima da varanda pozinho não veio não já não veio não x aí tá a base aqui velho vai xr aí tá indo para o velho da meta aqui é só 30 pontos quando matou tá indo pro b xi ảo